No Largo da UFSC, não tem que ter melhor essa história, porque essa é a segunda vez que aparecem bichos mortos ali em menos de um mês na capital. A Kelly tem mais detalhes ao vivo. Oi, Kelly! Pois é, Polito, eu estou exatamente aqui na UFSC, ao lado do Centro de Eventos e Cultura da Universidade, onde há esse lago artificial e que, infelizmente, hoje de manhã foram encontrados, como vocês vão acompanhando aí nas imagens, esses peixes mortos. Não se sabe o que aconteceu para ter causado essa mortandade desses peixes, mas aí eu já relato, como você bem lembrou, que esse é o segundo evento que acontece nesse ano aqui na capital. O primeiro foi logo no início do ano, ali no dia 16 de janeiro, quando manjubas foram encontradas também, né, boiando sobre o Manguesal, que fica próximo ali à Rua da Saudade, à Avenida da Saudade, então ali é uma área de Manguesal e muitos foram encontrados ali. Na época, o biólogo reconheceu essa espécie como o sistema de manjuba, mas existia ainda, né, a possibilidade do que poderia ter causado essa mortandade. E depois, um pouco mais para frente, agora, no início desse mês, a própria UFSC lançou uma nota técnica do programa Ecoando Sustentabilidade, dizendo que a mortandade desses peixes lá no Manguesal era justamente por falta de saneamento básico e que também isso teria provocado diarreia, né, nos humanos e, além disso, todos os problemas de bauneabilidade e que, além disso, também existia essa falta de tratamento de esgoto provocando também uma falta de oxigênio na água para fazer com que esses animais, então, continuassem vivendo na perfeita harmonia entre o meio ambiente e também o que há aqui do lado externo. E o que acontece aqui, Polito, a gente ainda não sabe. Vocês vão acompanhando nas imagens, são dezenas de peixes, viu, que estão dentro da água, né, que a gente vê boiando. Alguns, inclusive, eu não sei explicar se já passou alguém por aqui e já tentou fazer a retirada deles, que estavam muito concentradas dentro da água e colocaram desse lado de fora, porque a gente observa vários já ao ladinho aqui, né, desse calçamento que tem, como se fosse o beiral desse lago, que tem uma mata aqui ao redor e muitos deles já se encontram aqui. A gente, é claro, procurou a UFSC para saber em relação a essa situação se eles já estavam cientes e o que foi dito é que eles estavam justamente promovendo a limpeza aqui do local e, além disso, eles iriam transportar algumas espécies vivas para a fazenda ressacada para equilibrar o que está acontecendo aqui. Além disso, existe uma expectativa, viu, Polito, deles colocarem um equipamento chamado aerador. Ele é como se fosse um chafariz que vai jogar água para cima para justamente haver essa troca aí de temperatura, porque talvez o que esteja provocando essa mortandade seja a falta de oxigenação, justamente por causa desse calor, né, que está muito quente. E aí, como não existe essa troca de água por ser artificial, isso está trazendo, então, prejudicando aí essa espécie que está vivendo aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo. Acho que ela matou a charada, né? Você vê, não tem nenhuma circulação ali, né? Não tem nenhum chafarizinho ali para poder justamente promover essa troca de gases na água. E os bichos apareceram mortos. Vamos ver, né? Vão ter análises que vão ser feitas. Tomara que encontrem uma saída para esse problema para que os bichinhos possam continuar vivendo numa boa, né? Mas perdemos alguns. O Ministério Público de Santa Catarina pediu uma audiência.